Fala aí galera, aqui é o YouTube, aqui é mais um vídeo E estamos aqui no FNAF Se vocês gostaram do primeiro vídeo que eu fiz, que foi bem na zoeira Ai BK apagou Espero que o vídeo funcione só pela merda Tá funcionando eu acho E se vocês gostaram do primeiro vídeo que foi bem na zoeira Basicamente eu nem o nome do jogo acertei Eu não gosto de ganhar esse título, esse vídeo também vai ficar 5 noites com o Eduardo Vou ver dele como quiser E estamos aqui no primeiro jogo, eu não quero ganhar o primeiro jogo serante Eu achei ele bem monótono Mas eu vou gravar E se gostarem eu vou fazer o 2, o 3 e o 4 depois Então vamos mudar o new game Eu precisamos de ajuda de funcionários 120 dólares por semana, isso é uma miséria tá? 120 dólares por semana é a miséria Até para os padrões dos Estados Unidos E o seguinte É... Assim que o jogo caia Eu acho que vou acelerar esse vídeo porque a primeira noite, cara, é um saco É muito chato, não tem nada Embora eu to ouvindo barulho do Fox agora Mas acho que eu vou acelerar Olá 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 Caraca, foi isso? Caraca, não era pra estar na primeira noite? E o que tá acontecendo aqui? Isso não era pra acontecer, era? Eu acho que isso não era pra acontecer. É o fato de que esses personagens, se eles se encontram depois de uma hora, provavelmente não reconhecer você como uma pessoa. Eles provavelmente vão ver você como um metal endosculpin, sem o costume. Agora, já que isso é contra os governos aqui no Freddy Fazbear's Pizza, eles provavelmente vão tentar forçando você dentro de um Freddy Fazbear's suit. Agora, isso não seria tão ruim se os seus seus filhos não fossem filmados com ferramentas, ferramentas e animatronicas. Especialmente na área da facial. Então, você pode imaginar como a sua cabeça forcamente pressa dentro de um dos, pode causar um pouco de desculpação e desculpação. A única parte de você que provavelmente vai ver a linha de dia, é que você pode ver os seus olhos e os teus. Então, eles não dizem essas coisas quando você sign up. Mas, é um primeiro dia stage de The Breeze. Eu vejo com o WT tomorrow. Comer preencher as câmeras, e lembre-se de abrir as portas, só o senão absolutamente necessário. Tem que conservar o poder. Ok, boa noite. Ok... Agora que finalmente parou... Tchau, tchau. Ele está bem aqui. Ele está bem aqui. Filho da puta. Filho da puta. Ele está bem aqui. Eu não lembrava que ele ia aparecer na porta. Acho que ele nem vinha na porta. Ele está aqui ainda. A sombra. Voltou. Voltou correndo. Carna longa. Já perdi todo mundo. Caraca, eu não lembrava que era difícil no início. Não difícil, mas eles já estavam dando a louca. Logo de início. A galinha está aqui. A perna longa está aqui. A perna longa está aqui. E o piupiu está aqui. A perna. A perna. O joguinho está andando. Só que eles estão parados. Que porra é essa? A perna. A perna. A perna. A perna. A perna. A perna. É uma perna. Isso. O resto. Tá, ele tá andando agora, tá aqui o Pernalonga, ó, os mesmos cartazes que tá na minha sala, com a exceção desses dois aqui que é meio perturbadora, que feio, ó. Ih, cacete. Ô, caralho. Tá, tá na sala de empresa. Crianças desaparecendo em pizzaria, né? Ô, cacete. Ah, tá. Já achei. Ah, terminou. Ah, na real fica bem rápido. Vamos partir da segunda noite logo de uma vez, que eu não vou fazer uma noite por vídeo, não. Vou trazer de novo também esse, vai. Vou dar dozinho. Fica legal. Pernalonga, Piu Piu, Zequomeia e Crash. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, se você está ouvindo isso, você também fez o dia, né? Uh, parabéns. Eu não falo muito mais tarde essa vez, mas ficou privado. uh... Agora continua que eu perdi a lady. Tchau, filho da primeira! zel dia para o dozinho. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots if your camera is used. And those blind spots have to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Pove, from time to time. The character in there seems to be unique and that he becomes more active if the camera remains off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Here. That's a good one. Well... It's a good one. This time... I didn't see that it was made of. Beleza. Crash's song is singing. Crash's song is singing. Oh my god! It's like a movie. That bad thing. Opa, ela tá aqui. Ele tá bem aqui na sala de suprimentos. Supply closet. Armário de suprimentos. Perdoa meu inglês. Uma das melhores. Ah, filha da mãe! Eu não me lembrava que ele aparecesse tão rápido. Tá, não vou abrir nenhuma câmera agora. Eu tô uma gastada de energia demais. A partir da noite 2, já dá pra morrer fácil. Legal, ele não saiu. Parar de olhar pra ele. E ver se ele sai. O corno ainda tá ali. Mano, ele tá ali ainda. Tá de sacanagem. Ai, daqui seu pau no rabo. Minha bateria tá se escotando. Opa, nada mais fez isso. Ah! O botão aqui fica nessa parte também. A bateria tá se esgotando. Nossa, 66% já. Caraca, mas ele já veio com tudo, mano. Que isso? Bicho... Bicho... Bicho bravo. Que eu nem sei onde tá, inclusive. Aqui não tá. Aqui não tá. Aqui não tá. Cara, onde é que ele tá? Cara, onde é que esse merda tá? Pai amado, cadê esse cara? O cara sumiu. Achei. O cara sumiu. Me cagou. Olha essa merda. Mano, né? É sério que eu vou morrer nessa droga de segunda noite. Eu já zerei esse jogo, mas faz muito tempo. Eu não... Não vou lembrar de uma coisa. A galinha já deve estar aqui, é. Galinha horrorosa. Vou fazer uma canja. O que acha essa porcaria? Mano, cadê? Tá, ele tá aqui. Cara, cadê ela? Tá na cozinha, né? Ai, 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 ai. Cara, ele brotou. Eu esperava que ele fosse desse jeito. Filho da puta. Ela tá aqui no banheiro. a perna longa tá ali meu Deus do céu, vou perder e vou morrer sério, não é nem quatro da manhã tá, vou parar de olhar as câmeras, sinceramente vou morrer quando eu ouvi som, eu... eu vejo as portas tipo agora eu lembro de quando o jogo lançou na época eu tinha um PC daqueles brancos com o Windows 98 e na real acho que era aí no XP inclusive na época resolvi baixar obviamente não rodou de tão ruim que era mano fila da puta tá legal, morri é, acabou game over tá legal gente, vou encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou começar uma série essa aí Marcelo, tu ganhou uma série como tu queria tu encheu o saco e no próximo vídeo começa a partida da segunda noite vamos ver se eu termino de uma vez é isso, obrigado por ter vindo aqui valeu, falou, tchau